Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Com a chegada das festas de fim de ano, consequentemente, o índice de criminalidade aumenta. No último evento que aconteceu em Buritikupu, aproximadamente 24 celulares foram furtados. Porém, após uma denúncia, a polícia militar conseguiu recuperar. Exatamente. Inclusive, em um passado não muito distante, também já fizemos a apreensão de pessoas que atuam dessa forma, criminosos que atuam dessa forma. Eles viajam de cidade em cidade, onde há grandes eventos, com aglomeração de bastante pessoas, e atuam de várias formas. Como uma delas é forjar uma briga, onde há um empurro e empurro, eles acabam furtando celulares, pertences, bolsas, cordões, pulseiras, enfim. O certo é que conseguimos localizar essas pessoas em Santa Luzia, fazer a prisão delas, com bastante aparelhos celulares. Mais uma vez, a comunidade participa através de denúncias. E também, após a divulgação da apreensão desse material, várias pessoas já procuraram a delegacia para reaver seu bem. O importante é que mais uma ação foi realizada pelo 7º Batalhão em recuperação de bens de pessoas que foram lesadas quando saíram para se divertir. Todas as pessoas que foram lesadas, que teram seus bens furtados, retirados de alguma forma, tem que procurar a delegacia para fazer o boletim de ocorrência para respaldar mais ainda a ação, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Também foram retiradas das ruas uma quantidade significativa em drogas, que já estava preparada para a venda. O nosso esquadrão de motocicleta bem atuante, já bem conhecido da população da área do 7º Batalhão, mais uma vez, através das abordagens de rotina, conseguiu suspeitar dessa pessoa que traficava uma certa quantidade de drogas e ela entregou um restante que estava na residência. Aproximadamente 4 quilos em tabletes, mais 547 cabeças, popularmente conhecidas como cabeças de drogas. É uma quantidade bem significativa e mais um duro golpe, como você bem frisou, no tráfico de drogas, que circunda outros crimes também. Trazem consigo crimes adjacentes, como roubos, furtos, roubo a pessoas, celulares, enfim. Tudo isso circunda o tráfico de drogas. Então, quando a Polícia Militar retira uma quantidade bem significativa de drogas dessa da rua, também está evitando outros crimes. A gente aumenta a circulação de pessoas, então a probabilidade de ocorrer em outros crimes também aumenta na mesma proporção. Então, o 7º Batalhão já fez o seu planejamento, final de ano, as festas de final de ano, com a movimentação de pessoas de outras cidades aqui na nossa. Então, a partir de novembro desse mês que entra, a gente já começa as nossas operações de abordagem de barreiras e incursões em bairros. Então, a gente pretende, dessa forma, trazer seguranças para as pessoas que venham passar final de ano na nossa região.